Oi meus docinhos, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz recentemente que é um vestido longo roxo, muito bonito gente, o roxo foi uma cor que se destacou muito esse ano as lojas, as fashionistas do Brasil inteiro usaram muito o roxo, então eu comprei esse vestido longo aqui gente, ele é todo desenhado, ele tem esse bojo, é de alcinha fina, tem esses detalhes em botões aqui no meio aqui na cintura ele é vazado, então fica a cintura à mostra e ele é longo, tá um pouquinho amarrotadinho gente, tem essa fenda aqui na frente que dá todo um charme pro vestido e esse tom de roxo, né, tá bem perfeito eu já usei ele duas vezes, só não usei mais porque aqui na minha cidade tá fazendo muito frio, mas logo vou colocar...